Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos da TV Tambaú. Olha, domingo, dia 19 de maio, a gente tem sorteio do Paraíba de Prêmios esperando por você. Extração especial de R$ 5,00. Então, se você quer realizar seus sonhos, quer mudar de vida, tenta a tua sorte neste domingo em mais um sorteio do Paraíba de Prêmios. Confere só aí as nossas premiações. Chegou a semana da extração de R$ 5,00 do Paraíba de Prêmios. Com carro, motos, rodadas da sorte e muito dinheiro. No quarto prêmio, você tem o HB20 hatch e o NIC 1.04 portas. Mais duas motos CG Start 160. E R$ 4.000,00 no primeiro prêmio. R$ 5.000,00 no segundo. R$ 6.000,00 no terceiro. E 20 rodadas da sorte de R$ 500,00. Sorteio dia 19 de maio, aqui no Paraíba de Prêmios. É isso aí, extração aí de R$ 5,00 neste domingo, dia 19 de maio, 9 horas da manhã. Então você não pode perder, procura aí um dos nossos pontos de vendas autorizados aí espalhado por toda a Paraíba. Sela com R$ 5,00, porque olha só o que você pode ganhar aí neste domingo nas premiações do Paraíba de Prêmios. R$ 4.000,00 no primeiro prêmio, R$ 5.000,00 no segundo, R$ 6.000,00 no terceiro. Nas nossas rodadas da sorte, são 20 rodadas da sorte de R$ 500,00. E no quarto prêmio, investindo apenas R$ 5,00 nessa extração do dia 19 de maio, você pode levar para casa uma HB20 Hatch Unique, mais duas motos CG Start 160. Tudo isso só no quarto prêmio desta semana, deste domingo, do sorteio do Paraíba de Prêmios. Então não esquece, olha, fica aí na torcida, sela o teu bilhete. Quanto mais bilhete você selar, mais oportunidades você tem de ganhar. Domingo, 9 horas da manhã, dia 19 de maio, sorteio do Paraíba de Prêmios. Boa sorte para todos. É com você, Karine. Valeu, Andréa. Valeu, Andréa. Vamos para o intervalo.